Olá jovens, como bom vocês? Vocês estão bem? Porque eu estou otimamente bem, esse é o vídeo 01 onde a gente vai configurar o OBS. Essa é a primeira configuração do OBS que a gente vai fazer, então ela não é destinada a fazer live streams, ou ela não tem transições ou muitas coisas complexas, é a primeira configuração a mais simples do OBS que a gente pode fazer nesse momento para a gente começar a gravar e quando começar a produzir. Então espero que vocês fiquem bem com essa configuração, ela está muito massa, é um vídeo bem curtinho, então solta a vinheta DJ, vai! Espero que vocês estejam conseguindo ver isso, eu estou usando o Simple Skin Recorder para eu gravar as telas do OBS aqui, porque as coisas vão ficar muito esquisitas no começo. Se eu começar no OBS vai ficar todo mudo, então vamos lá! Eu vou abrir o OBS aqui, então OBS, ele veio na última cena que eu gravei, que eu estava usando aqui e eu vou vir aqui em seleção de cena, eu vou ocultar a pré-visualização para não ficar tão esquisito assim. Então eu vou vir aqui em coleção de cenas, vou dar uma cena nova, então eu vou iniciar a cena que eu vou começar como, sei lá, um to-do qualquer, que é o nome da série de vídeos que eu quero fazer do to-do list. Então massa, aqui a gente ficou sem nada, totalmente vazio, então a gente tem aqui uma cena e eu vou dar um nome para essa cena e vou falar que ela é a câmera, por exemplo. Massa, legal! Então eu vou adicionar a primeira fonte aqui que eu quero, que é a captura de tela, que eu quero gravar essa tela do notebook. Então, tela notebook. Eu costumo colocar underline assim nas coisas, porque eu acho que fica mais simples de mexer. Legal! Aí aqui eu tenho a minha tela de cima e eu vou colocar nessa tela aqui, que é a tela onde está o OBS mesmo. Massa! Aqui eu não tenho nenhum mixer de áudio, nem nada, então eu quero adicionar algumas coisas aqui. Então configurações, áudio e aqui eu vou falar o seguinte, eu quero gravar o dispositivo que eu quero usar, é o default do microfone, então ele já vai aparecer aqui, então ele está mexendo e muito alto inclusive, vou abaixar alguns dBs depois. E aqui eu quero gravar a área de trabalho para ver se isso vai funcionar, né? Então eu vou colocar o default também, vou aplicar. Ok! Meu som não está saindo nada, então eu vou colocar alguma coisa para tocar, para a gente ver aqui o que acontece. O primeiro vídeo que tem aqui no YouTube é Queen, Love of My Life. Legal! Legal! Então está aqui, a barra do desktop está mexendo, então legal! Funcionou o que eu queria que funcionasse. Então a gente tem o OBS aberto, se eu ativar a pré-visualização aqui, a gente está vendo a janela do OBS que a gente mesmo estava vendo. Então legal! Uma outra coisa que eu costumo fazer é colocar alguma coisa para ver a câmera. Eu não costumo usar a câmera do OBS porque eu acho que tem poucas configurações. Eu uso o GU-VC View, esse aqui mesmo. Então ele abriu a configuração aqui embaixo, aqui tem a câmera onde eu estou falando com vocês. Olá! Vocês estão me vendo agora! Massa! Eu costumo não colocar nenhuma configuração aqui e eu deixo isso sempre em outro monitor e vou tirar daqui. O que que eu faço aqui? Então a gente tem aqui a tela do notebook que eu coloquei só para a gente ver. E aqui eu vou adicionar mais uma captura de janela e vou colocar aqui que é a webcam. Legal! E aí eu venho aqui no painel, seleciono o GU-VC View e agora a gente já está aqui, olha que massa! Então eu posso clicar na coisa e mexer. Então eu vou colocar aqui no cantinho, eu quero mexer nessa aqui primeiro. Eu vou deletar a tela do notebook até porque eu não preciso deletar, posso dar hide nela aqui porque eu não preciso dela agora. Como essa cena vai ser só câmera, que é a câmera que eu quero falar com vocês, então eu vou colocar aqui. Então agora a gente já está podendo conversar, tendo uma conversa, olha que massa! E está tudo funcionando. Legal! Eu vou criar uma outra aqui porque eu vou criar tela com câmera. Então por exemplo, tela mais câmera. câmera. E agora a gente não tem nada aqui. E agora eu vou simplesmente pegar a minha webcam e a tela do notebook. Então Ctrl C. Eu posso importar também daqui, né? Então eu poderia ter feito uma coisa mais simples aqui. vou deletar isso aqui, sim, e vou dar uma cópia nisso aqui. Então clico com direito, posso duplicar e ver aqui, posso fazer a tela mais câmera. Ok, agora eu tenho aqui, aqui eu só tenho a webcam e eu vou deletar a tela daqui. Beleza, sim. Aqui eu só tenho a web e aqui eu tenho a web e a tela e aqui eu quero diminuir o tamanho disso e colocar a tela aqui centralizada. Legal! Uma coisa que eu costumo fazer aqui na configuração de vídeo aqui, é vir aqui e eu coloco a escala. Então meu monitor aqui ele é 1920x1080, eu costumo reduzir para uma proporção de 1280x720. Basicamente isso. A segunda coisa que eu faço sempre para facilitar os meus projetos é colocar teclas de atalho para essas coisas aqui. Então, por exemplo, para a cena da câmera eu vou deixar, por exemplo, f7 e para tela mais câmera eu vou deixar f6. Agora eu aplico e agora eu consigo navegar entre uma área e outra. mas tem um efeito aqui que eu não curti muito que é esse esmaecer aqui. Tipo, eu prefiro cortar ele mais rápido. Tipo, funciona. A gente não vai usar essas transições, mas eu acho que para um começo está ok. Então a gente já tem o OBS configurado para gravar. A gente vai configurar mais coisas com o passar do tempo, obviamente, mas a configuração inicial para mim é exatamente essa. Então, também não tem roteiro, não tem nada, olha que coisa, mas é simplesmente para a gente entender como funciona a minha configuração no OBS. E é basicamente isso que eu configuro, é bem simples, bem tranquilo. Então, esse é o nosso segundo vídeo, a configuração inicial do OBS, eu vou colocar assim. Sem roteiro é difícil, às vezes. Então, eu vou encerrar aqui no Simple Screen Recorder e a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou editar o primeiro vídeo, porque tem algumas coisas que eu gosto de colocar e que não necessariamente estão ok ainda. Então, beleza. Obrigado, até o próximo vídeo onde a gente vai falar sobre a edição de vídeo. Agora que a gente consegue capturar nossa tela com o OBS. Então, é isso. Vamos lá. Vamos lá.